O Homem que Mordeu o Cão Eu não ponho, várias vezes não ponho o despertador Não ponho o alarme Não marco o alarme antes de adormecer E tenho acordado, por sorte Antes da hora O relógio biológico acorda-me Mas hoje não Mas olha, adormeceste e está tudo bem É isso, é isso O que é preciso é ter saudinha Qualquer dia estamos no Natal e ainda não fomos de férias Pois é, pois é Acabou-te chegar à minha mesa de trabalho Não existe É uma mesa mental, Vasco Uma mesa mental Sim, é mais fácil de montar que este do IKEA Dá menos trabalho Mesmo assim que o que vai nessa tua cabeça Não sei se é mais fácil ou não Bom, o que se passa aqui Isto é um Apelo de um anúncio de emprego Uma popular Marca de creme de chocolate e avalanche Começada por N e acabada em A E que no meio tem o Tel Está a contratar pessoas para serem testers de sabor Ah, eu vi esse anúncio Eles precisam de 60 pessoas E não é preciso experiência Porque eles querem saber como é que o público normal Reage a combinações de sabores E portanto isto consiste em fazer as malas Ir viver para Alba na Itália E passar os dias a lember Este famoso produto de chocolate Durante quanto tempo? Uma carreira de sonho De sonho Deixa-me ver Três meses Três meses Três meses Começa em setembro Uma licença sem vencimento E basicamente é ir lá comer Eles pagam Eles pagam Por isto Pagam Não vejo aqui quanto é que eles pagam Mas Lamber isto Três meses É suficiente O pagamento Parece-me bastante agradável Bom Para quem ainda tem férias para gozar Aqui vai a minha dica O resort de férias Mizugi No Japão Fica ali como quem vai para a região de Kansai Que é uma zona Que é Eu estou muito Kansai É Faz sentido Faz sentido Porque isto é uma zona termal Lamberto Não é de quem entra Não é de quem sai Ah Obrigado É uma zona Rica em experiências relaxantes Sim Mas neste spa O spa Mizugi Há uma atração Que está a encantar Muita gente que lá vai Qual é? É um jacuzzi Todo um jacuzzi Grande e espaçoso Que em vez de ter Borbulhante água quente lá dentro O que é que tem? Tem cerveja É um jacuzzi de cerveja Nananananana Não queremos ficar a misturas Últimas nananana Pois vem toda preguenta Não, não, não Esperamos que é bom um jacuzzi de cerveja Então não Não, não, não Diz que experimentou que é uma maravilha Então porque não é de experimentar Não misturar cerveja com Não Não me agrada a ideia de estar a boiar Numa imperial gigante Ai, a minha agrada-me forte E depois é o gás Eu não sei se aquilo Não, tu vas lá dentro Mas está a dar bola ou não? Olha, e podes beber aquela cerveja Não, mas é agir a ver uma outra Um jacuzzi de termócio Mas pronto Diz quem experimentou isto Que é uma maravilha Mas parece que a cevada Torna a pele suave E que a cerveja tem também Uma certa qualidade antibacteriana Que faz maravilhas à pele E também que o CO2 É bom para a circulação sanguínea Só de fazer Mas a mim faz-me a impressão Eu às vezes estou a beber Imagina, estou a beber água gaseificada E estou a pensar Qual será a sensação De estar dentro de uma banheira disto? Nomeadamente em algumas partes do corpo E rapidamente penso Não quero Será que dá comissão? É capaz, é estranho É estranho o gás ali Olha, eu fazia na boa Ok Está anotado Fica à nota, não é? Fica à nota Caso se proporcione Um jacuzzi de imperial Claro, claro que sim Bom, isto que tenho que vos contar agora a seguir é lindo Lembro-me também que tenho que lavar o carro hoje Tenho de usar um método diferente deste senhor na China Mais precisamente tem Do Jiangyan Na província de Sichuan Como que vai para a coisa? Exato Reparem Se eu não vou falar de um homem que tem um Land Rover Tem um SUV Que não é um carro barato Mas apesar de ele ter esta viatura Este homem que pretendia lavá-la Não queria gastar dinheiro Na lavagem automática Por dinheiro na lavagem automática Queremos dizer 20 yuan Que em euros é para aí 2 euros E ele achou O quê? Pagar 2 euros para lavar o carro? Nem pensar 2 euros é barato para a lavagem do carro Pronto, mas ele achou Que era demasiado Que era demasiado E está no seu direito Não vamos julgá-lo Que fona Não vamos julgar este fona Mas se calhar Vamos julgá-lo Pela maneira como ele decidiu Lavar o carro Para não ter de pagar 2 euros 2 miseráveis euros para a lavagem automática Ele achou uma excelente ideia Conduzir o SUV Para dentro de um rio Ah, sim, sim Saiu-lhe mais barato Portanto Creio que estamos perante um gênio Olha Zero a zero Qual uma ideia foi isso? Foi 11 Ele quis poupar 2 euros Numa lavagem automática E pensamento seguinte Vou então mandar o carro para o rio Mas é Aí vai ficar lavadinho Conduziu E com incrível rapidez Arrependeu-se Porque o caudal do rio Começou a correr com tanta força Que arrastou o carro Contra uma ilhota de pedras Onde o SUV ficou encravado Nada mais restou ao homem Do que ligar para as emergências Precisa dizer o que tinha acontecido E parece que o pessoal das emergências Teve de lhe perguntar 20 vezes Se tinha mesmo acontecido O senhor quis lavar o seu carro Conduzindo-o Para dentro de um rio E ele Sim, sim Era essa a minha ideia O que é que aconteceu? Ao bom velho balde Com detergente para carros E a mangueira Esse senhor Esteve no jacuzzi Com cerveja Se calhar Mas lá mesmo dentro Baixo Sempre de boca aberta Eu acho que este tipo Não queria gastar dinheiro Também em água E em detergente E portanto claramente A opção Mandar carro para dentro do rio Continua a ser Opção mais barata Pelo menos até o carro Se esbardalhar contra as pedras Aí acabou de ficar mais caro Do que a lavagem automática Olha, quando vocês lavam Os vossos carros São adeptos do automático Ou de ir ali à coisa Do elefante azul E vocês a homem Lavam o vosso próprio carro Não, não, não Sou do automático Porque o elefante azul Presupõe que tu Tens alguma técnica Para lavar o carro Claro, claro Não fica bem lavado Ah, ok Olha, não viram o vídeo Ontem de uma senhora Que estava num elefante azul A lavar o carro Por dentro e por fora Ah, isso é um clássico Por dentro Ah, isso é um clássico Pois é O senhor é prima deste senhor Pronto É isso Estou a ver as imagens Deste senhor E o seu SUV E é giro, não é? Muito giro O SUV branquinho Mas está branquinho O SUV é branquinho, não é? Está branquinho E o branquinho Em contacto com as rochas Do meio do rio Dá-me ideia Que dá uma despesa maior Do que 2 euros É o chamado Branco sujo, não é? Agora é Atenção Que branquinho Também foi o que esse senhor bebeu Antes de tomar essa decisão Sim No mínimo Foi, foi No mínimo Mas Ia dizer qualquer coisa Mas que é assim Enfim, há coisas giras Não faz mal Não faz mal Marquim Marquim Alguém Está aqui de férias É verdade, é verdade Acho que somos três Cheira-me Vais em que dia de férias? É... Eu sei que não faz e-mail Dia 13 Não faz e-mail Vais férias num dia 13? Não faz nada Tu vais de 10 à tarde Boa sorte com isso É como eu Sim, é isso Quase a 15 Marquim É 15 Não me façam confusão A cabeça É isso É isso É isso É isso É aquilo que eu sei